Dos 52 reeducandos, 4 não retornaram aqui para o regime semiaberto. Estamos com o Cisnei Fraga. Cisnei, fala pra gente um pouquinho sobre essa situação e assim, como é que a justiça está lidando com isso? Até o momento a gente não tem notícias de alguma ocorrência envolvendo esses 4 indivíduos que não se reapresentaram. A gente já comunicou aos órgãos competentes, ao Poder Judiciário, Polícia Civil, passando os dados pessoais de cada um deles para possíveis investigações. Vai depender da gravidade do crime que cada um comete para ele progredir de regime. Depois de um certo tempo, já pagando pena e regime fechado, é concedida a ele a progressão de pena, onde ele muda de regime, vai para um regime mais brando, menos rigoroso, que é o semiaberto. Ele vem para o semiaberto, depois de um certo tempo, desde que tenha uma conduta carcerária positiva, ele vai receber mais uma progressão de pena, que é para o regime de albergue, albergado. É onde ele tem a possibilidade, tem o direito, ele pode dormir, trabalhar e ficar na sua residência e voltar para o sistema prisional apenas à noite e nos sinais de semana para passar, pernoitar. O diretor do regime semiaberto explica que a justiça é rigorosa com os que não cumprem o benefício. A juíza da nossa comarca aqui, a doutora Cláudia, ela tem sido bastante rigorosa quanto a isso. Praticamente todos que não voltam e cometem essa falta grave, não se reapresenta, ela provavelmente acaba regredindo para o regime fechado. perde o regime semiaberto, ele volta, inicia de novo o regime fechado, vai ter que pagar mais um certo tempo de pena para voltar a ter direito ao regime semiaberto.